Ai, olha! Tu não deixa nesse vestido, que lindo! Que gente confeccionou! Tu pede? Tu pede a água aí, ó! Ah, obrigada, Gê! Fala um pouquinho, primeiro agradece por você estar aqui. Obrigado, viu, Gê? Que que é isso na sua pele? Mentira! Você é a menina que faz comercial da Gillette G2! Gente, é porque vocês não tão perto! Se vocês tiverem uma unha para lixar! Eu estou passada! Menina! É o que você vai tirar, você põe um zoom, você vai ver o Papai Noel! Vitória, mas vamos falar desse figurino! Cante-se quem? Mentira, eu estou passada! Liga o tabu pro Shkesma também, só que é muito complicada pra vocês! E a maquiagem de hoje? Sol dourado! Eu estou passada! Olha! Gente, ela sozinha venderia food! Bate! Pessoal da casa lá! Boa noite! Pra quem é do boa noite! Ô! Que é isso, Vitória? A gente já está forçando! Esse cozinho magoado! Vitória, manda beijo! Fala o que você quiser! Obrigado, né? Isso é a madruga, né? Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta séria! Há quanto tempo você está deixando o cabelo crescer? Não sei! Não sei! Mais ou menos! Há uns 20! 20 dias? 20 anos! Só um minutinho pra ver 20 anos, quanto que cresceu! Menina, se 20 anos não chegou nem na metade da festa! Vai morrer e não vai ver o Chanel! Mas você está linda, né, Vitória? Importante a beleza de... Por dentro e por fora também! Por fora eu não vou de baladão! De dentro eu sei que é uma beleza maravilhosa! E Vitória já foi... Miss! Foi! Miss cast dress! Não, não, para! Ela já foi Miss, gay! Belíssima por minha conta, mas eu fui! Miss? Miss simpatia! Miss simpatia! Miss simpatia! Todas que participam de concurso de beleza! Quando dão Miss simpatia é porque já não vai ganhar mesmo, né? Mas eu gostei de você aqui, viu? Eu também! Não quer falar do seu CD, não? Fala! Tá, ela quer dar um recado pra vocês, fica de frente! Se estressou! Oi, gente! Aplausos pra minha beleza, viados! Aplausos! Eu quero dizer pra vocês, quem é Silvete Montilla? Pra mim é um viadinho! As pessoas estão aqui porque o Gé me deu a oportunidade das pessoas verem a minha beleza! Eu sou filha de Tia Anastássia, irmã de Saci Pererê! Eu cheguei no Brasil no navio negreiro, viado! Aplausos! 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 Aplausos, gente, para a Vitória Principal! Aplausos! Obrigada, viu Vitória! Ai feijón! Tá num culto, ó! Um flúor ali embaixo! Ficozinho Maguado Olha, Vitória Sofrido Foi o cliente Obrigada, viu? Quer falar do seu CD? Sim, eu tô vendendo meu CD Tem essa música que eu fiz agora Tem várias músicas boas É só 15 a agosto, tá? Cadê os CDs pra vender? Hoje eu não trouxe Porque eu já vendi a metade Olha, deu o close, gente Hoje ela não trouxe Porque ela já vendeu a metade E vendeu a metade Não fez o chuchu Vamos trazer mais uma convidada Aqui desse primeiro bloco